Mais de 140 atividades ligadas à área de serviços foram incluídas no Super Simples, o sistema de tributação que unifica impostos e diminui a burocracia das micro e pequenas empresas. Com isso, médicos, advogados, fisioterapeutas e outros profissionais vão poder economizar até 30% em impostos. A fisioterapia atua junto à medicina. Enquanto uma salva vidas, a outra reabilita as pessoas. São profissões do chamado setor de serviços. Parte desse setor já estava no Simples Nacional, como hotéis e restaurantes. Agora, com o Super Simples, outras categorias profissionais, como a área de saúde, poderão aderir ao regime simplificado de pagamento de impostos. É a chamada universalização do sistema. O que importa é ser simples pelo tamanho. A lei definiu o tamanho. 3 milhões e 600 é o teto de faturamento. Quem faturar 3 milhões e 600, não importa o setor em que esteja, é simples. A fisioterapia é uma das 142 categorias profissionais que vão estar no Super Simples a partir de janeiro do ano que vem. Com a adesão, as empresas que representam essas categorias vão pagar uma carga tributária mensal que pode variar de 16,93% a 22,45%, dependendo do faturamento bruto por mês. Um dos maiores benefícios é a desburocratização, como a oferta de empregos, regularização das empresas e o maior benefício é quem vai ter a nossa população. Porque assim nós vamos poder oferecer um serviço mais qualificado, que a gente vai poder estar investindo mais em educação permanente para os prestadores de serviços de fisioterapia. Quando a empresa não faz parte do Simples Nacional, paga oito impostos de forma separada, além da contribuição ao INSS, que varia conforme o tamanho da folha de pagamento. Quanto maior o número de funcionários, mais vantagens tem o empresário em optar pelo Super Simples, já que a economia é proporcional. A empresa que adere ao Simples, ela tem uma vantagem tributária, uma economia tributária muito grande, de aproximada, na média, uma empresa do Simples, ela tem uma economia de 30% de tributos. A OAB de São Paulo orienta os advogados a fazer as contas para ver se vale a pena aderir ao Super Simples. Ele vai ter que vir para o universo que ele não compreende bem, que é procurar um sócio, constituir uma sociedade, ter uma burocracia, mas ela é muito simples. Passar dessa fase inicial, ele vai ter duas consequências. Ele vai vir para a legalidade plena, vai ter uma carga tributária suportável, é lógico, vai depender de caso a caso, depende de despesas, depende de número de funcionários, mas de modo geral ele vai ter uma carga tributária que pode reduzir pela metade do que seria devido. Ele vai conseguir então o que? Essa legalização, que é uma cidadania mais plena, e vai conseguir diminuir a carga tributária. O empresário que quiser optar pelo Super Simples tem do dia 3 de novembro a 30 de dezembro para fazer a mudança. A opção deve ser feita somente pelo endereço eletrônico da Receita Federal.